Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Eu achei que aquele vídeo que eu fiz sobre o Matuê ia conseguir fechar todo aquele assunto problemático. Na verdade, bem problemático, que foram criando ao redor do nome dele. Mas teve muita gente que não entendeu tão bem um vídeo assim. É engraçado que foi bem dividido. Tinha gente achando que eu tava defendendo o Matuê e tinha gente achando que eu tava atacando ele. Sendo que na real, naquele vídeo, eu não tava fazendo nenhum dos dois. Eu só tava apresentando fatos. Nesse vídeo aqui, vai ser meio diferente. Só que teve muito mais gente pra atacar ele, pra dizer que o cara não merece estar onde tá. Só porque é branco e que ele não pode ser o maior na cultura por causa disso. Que ele nunca fez nada pela cultura do trap. Ele só tá no trap por causa do dinheiro e entre outras coisas. E segura essas informações que vão ser bem importantes. Tu não precisa ir naquele vídeo pra entender esse aqui. O outro vídeo aborda, entre aspas, o mesmo assunto. Só que a gente fala sobre outros tópicos lá. Então, eu vou resumir bem aqui. O papo era... O Rafa Moreira é um artista que ajuda todo mundo do underground. Que faz isso pela cultura. Assim como o Yang Masker. Já o Matuê é um cara mais empresário dentro do trap. E esse é o ponto de toda aquela discussão lá nos comentários. Mas é sobre todo aquele lance dele ser branco e tá no topo da cultura. Vários artistas e boa parte do público ainda fica com o pé atrás em relação a isso. E todo mundo já sabe minha opinião sobre isso, né? Eu, como comunicador de rap e preto ainda, sinceramente não tô de acordo com nenhum tipo de segregação. E aí vem todo aquele assunto. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver de ele não fazer nada pela cultura. O cara nunca ajudou ninguém no meio. Bom, isso segundo alguns artistas por aí. Sinceramente, eu acho esse assunto bem amplo. E é por isso que esse é o segundo vídeo que a gente discute esse assunto. E ainda tem vários tópicos não citados. E então, vamos ser bem respeitosos aí nos comentários. Sua opinião. Sem hate em nenhum artista. Só pra manter a comunidade saudável. Beleza? Vamos lá. Pra gente dar início a essa história, barra discussão. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Pra exatamente 1996, ano que o Eminem conheceu o Dr. Dre. O resumo da história é que enviaram a fita do Eminem rimando pro Dr. Dre. E ele mandou chamar aquele cara. Ele não sabia quem era o Eminem ainda. Ele disse que era o melhor cara que ele já tinha ouvido rimar na vida. E bom, quando ele deu de cara com o Eminem, não entendeu muito. Abre aspas pro que o Dr. Dre disse. Como assim, você é um branquelo? E você rima igual um negro. É muito bom. Fecha aspas. Vocês prestaram bem atenção nas palavras, né? Anos depois, o Eminem virou um dos maiores artistas e um dos maiores ícones do rap. E ele é o rapper que mais vendeu álbuns na história. E eu nem preciso falar mais nada sobre isso aqui. Porque, lógico, o Eminem deu várias oportunidades pra pretos do underground. Ele fez um grupo só com artistas pretos. E isso foi muito foda. E também, ele ajudou a popularizar o rap pro mainstream. E fazer ele ser aceito pela elite. Que, naquela época, principalmente nos Estados Unidos, o rapismo ainda era totalmente normal. E é aquilo. É um tempo que era difícil de fazer rap. Porque artistas como Tupac e o grupo do NWA faziam muito sucesso. Mas isso não importava pra aquela elite. Eles ainda eram muito marginalizados. E não tirando o mérito do Eminem aqui, em popularizar muito o rap. Mas, precisou um cara branco chegar e falar. Rap é legal. É arte. Não é coisa de bandido. Saca? Tinha vários artistas pretos tentando fazer isso. Só que, pô, ninguém dava ouvido. Precisou o Eminem chegar pra eles ouvirem isso. Eu nem preciso dizer o nome disso, né? Todo mundo sabe muito bem. Mas é aquele bagulho. Ele fez o rap ter mais atenção de um público que não dava atenção pro rap. Ou seja, a voz dos artistas pretos chegaram em mais gente. E ajudou a crescer a cultura. Então, a gente chega à conclusão que todo mundo ganhou nessa história. Ele fez algo muito f*** pela cultura. E, bom, como isso se liga ao Matuê? Tu pode me dizer, pô, Vitruvian, tá querendo comparar o Eminem com o Matuê? Não, mano. Não é isso. É pra simplesmente passar uma visão que muitas pessoas podem fazer várias coisas pela cultura do rap de várias formas, entende? E mesmo que tudo aquilo que o Maska falou sobre o Matuê seja verdade e ele realmente seja uma pessoa que gosta de fazer as coisas dele sozinho, isso é um bagulho que a gente tem que respeitar. Porque é a carreira dele, como eu já disse. Ele quer conseguir o sucesso dele. Como todo mundo quer, mesmo que indiretamente, ele fez algo pela cultura. Vamos pra 2017. Ano que Anos Luz foi lançada. Com certeza tu lembra dessa. Um hit instantâneo foi exatamente isso. Por muito tempo, essa foi a música mais ouvida de trap no YouTube. Isso é uma conquista singular do artista? Sim e não. Porque eu vejo de uma maneira muito mais abrangente que isso. A música pode ser só dele. Mas naquele tempo, o trap tava acendendo ainda. Ainda era o tempo de falar mal do trap. De zoar os artistas que estavam de alto tune. Muitos artistas do Boom Bap faziam isso. Mas, incrivelmente, vários deles, os mesmos que zoavam o trap, foram fazer esse estilo de música. Que ironia, né? Mas... A que isso se deve? Ao trap tá virando algo realmente grande. Um estilo onde já é possível fazer 100 milhões numa música. Facilmente. E tipo, o Matuei, negavelmente, ajudou a expandir esse público. A parte mais conservadora do trap fala que... Isso que ele canta não é trap. É pop. E eu achei que isso já tinha diminuído. Mas... Ainda tem muita gente que pensa assim. Mas é, mano. Ele trouxe muito público pro trap. Exatamente por causa dessa estética. E tu gostando ou não, ele ajudou no crescimento da cena. E lógico, ele não foi o único que fez isso. Mas ele é um dos principais. Então, eu vejo isso como uma forma de contribuir na cena. Mesmo não sendo a intenção dele. Ou sei lá se foi também. Mas eu vejo que o Matuei fez outra coisa. Além de ajudar a expandir ela. Mesmo sendo uma coisa bem menor. É o lance que ele fez no álbum dele. Ele deu outra visão pros artistas. O público do rap e do trap tá cada vez mais crítico. Eles querem inovação. Eles querem coisas fora do padrão. E isso é maravilhoso. Pra cena, quanto mais o público for assim, melhor. E isso força os artistas a sempre inovarem em qualquer coisa que for. O Matuei fez aquele marketing no álbum dele. E vocês já sabem como foi. Eu nem preciso falar de novo aqui. Mas influenciou vários outros artistas. Como os caras da NoSpace. A fazer um marketing da hora também. Pra lançar o primeiro projeto deles. Eles já apareceram fazendo uma coisa grande. E bom. Não precisa falar que foi inspirado no Matuei. Isso é bem claro. Porém do jeito deles. De um jeito diferente. Que ficou muito bom. Tem vários outros projetos acontecendo por aí. Inspirados nisso. Fazendo enigmas. Engajando o público. Fica algo muito mais interativo. É bem melhor na minha opinião. Mas fechando tudo isso. Cada um tem seu espaço na cena. Tanto o Matuei quanto o Rafa. Apesar das diferenças deles. Cada um fez sua parte. E isso que é o da hora. Mas aí. Qual a tua opinião sobre isso? Vamos ter uma discussão saudável aqui nos comentários. Fala aí. Meu nome é Vitruviano. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal. É só me contactar. Tanto no e-mail quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos. Clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim. Tu vai estar me ajudando bastante. É isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.